O Sesc Amazonas irá promover a primeira edição do curso Sesc Vivendo a Maternidade O objetivo é que gestantes e familiares compreendam a necessidade de manter assistência adequada com a detecção e a intervenção precoce das situações de risco e cuidados com recém-nascidos A maternidade é cheia de encantos e desafios A insegurança nessa fase da vida tende a ser muito comum Por isso, ter o máximo de informações é algo muito importante Os participantes do curso aprenderão na prática sobre a gestação e os cuidados com o bebê A importância do curso na prática é trazer a gestante o mais próximo do que ela vai começar a viver posteriormente quando a criança nascer Então, desde você colocar o bebezinho no colo, pegar o peito para ele mamar direitinho Então, a gente vai tentar trazê-la o mais próximo possível do que ela vai viver posteriormente e tentar tirar todas as dúvidas dessa mãezinha ou do acompanhante no momento do curso Durante a semana do curso, serão sorteados alguns prêmios para os participantes No curso, nós vamos ter alguns mimos também para gestantes Então, quem for assídua, quem estiver presente realmente no curso, interessado vão ganhar brindes, que pode ser um ensaio fotográfico, pode ser uma pintura na barriga Então, no decorrer da semana do curso, a gente vai estar realizando a entrega de alguns kits também A inscrição é realizada no site do SESC, www.sesc-am.com.br Lá terá um link onde a pessoa tem que clicar nesse link e vão pedir alguns dados como nome, CPF e alguns outros dados e no finalzinho é só clicar no botão finalizar e você está inscrito No dia, tem que trazer uma lata de leite para poder fazer a finalização da inscrição No dia, tem que trazer uma lata de leite para poder fazer a finalização da inscrição